salve família dele curso garagem estamos aqui a bordo do fluência se você não é inscrito no canal se inscreva deixa o like e ativa o sininho de notificação aqui é o meu parceiro Lucas o incentivador do canal o cara que me incentivou para tudo aqui top calma vou chorar e hoje nós vamos estar aqui no fluência dele que não vai fazer uns trampo da hora de envelopamento né Lucas isso aí segue lá MTG Labs aqui ó aqui ó entra aqui ó aqui nesse negócio aqui clica aqui se inscreve no canal assistiu os vídeos que é brabo estamos aqui na lasanha do Lucas ó esse carro aqui é padrão de curso garagem a gente arrancou esse friso aqui você que tem um fluência que não gosta desse negócio prateado acompanha esse vídeo que nós vai arrancar ele daqui agora a gente vai fazer o processo de envelopamento em fibra de carbono 4D que fibra de carbono é vida né top desse fluência aqui galera é o fluência Dynamic 2.0 2.0 2.0 2.0 para opinião do dono é opinião do dono carro bom hein vou estar ligando ele aqui ó start stop pisando o freio top ó já ligou aqui painelzinho árvore de natal pagou tudo que o negócio tá zerado filé top umas coisas da hora nesses carros aqui gente é que tem esses comandos aqui ó você virou o volante aqui ó comando de som tem várias funções aqui da hora demais aqui ó função também do gotejador da chuva isso daqui se o parabrisa vai rápido devagar também a intensidade automático ó automático pingou ali ó já funciona assim caiu uma gotinha ali já era então carro bem completo ó quantas funções coisas tem aí top 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 carro chique ó vem com rádiozinho embutido vem aqui ó com o displayzinho né se daí como é que mostra aqui aqui que aperta Lucas não mas é que é que é o displayzinho aperta aqui ó você vai vai mudando você escolhe o que você quiser aí aqui atrás rapaziada tem então o scrollzinho você vai girando aqui ó acelera demais a caixa postal emergência e também acompanha esse ar digital não é touch mas é aqui ó automático aqui ó você seleciona os graus que você quer o negócio é top hein rapaziada top de verdade 7 graus é muito frio né desligar ele aqui top acabamos de roupa essa peça rapaziada ó tipo do quadrão do quadrão com os garagens top 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 e foi que acho que no nosso carro do nosso amigo ajuda a finalizar a decisão ia fazer aí caiu alguma coisa e você desmontou uma parte inteira essa peça inteira ficou top parte por parte melhor você vai envelopar Agora vamos sozinha a instalação Olha o resultado que ficou lá Top E agora a gente acabou de colocar aqui Ficou perfeito no padrão do Licurso Garage O carro do nosso amigo aqui Da MTZ Lives MTZ Project Top de verdade Vem para o Licurso Garage rapaziada E aí E aí E aí E aí E aí E aí Amém.